Olá, muito obrigada por visitar o nosso site e por querer fazer uma reserva conosco. Meu nome é Bibiana Antoniaco, eu sou proprietária da Special Paraná e vou lhe dar algumas dicas de como fazer sua reserva rapidamente. Bom, você já deve ter visto aqui em hospedagem, passeios, todas as opções que nós temos à sua disposição. Então, vamos simular a reserva de um passeio. Então, digamos que você queira reservar o passeio de trem, pacote completo executivo regular. Você clica nele aqui, você vai escolher a data do seu passeio, digamos, dia 9 de novembro, o número de pessoas e aqui já vai aparecer o valor por pessoa referente àquele número de pessoas e o custo total. Dei um pouquinho mais embaixo, tem a opção do Reserve Agora. Então, nessa opção, você já vai ter aqui em cima o resumo da data do passeio, o horário, o número de pessoas, tudo isso. E daí aqui você vai preencher com os seus dados. Então, você preenche todos os seus dados com o telefone, com a sua data de nascimento e vai encontrar esse campo aqui, fazer pedido especial. Aqui é para você colocar, por exemplo, a questão do seu parcelamento, se você quer parcelar em até quantas vezes. Nós parcelamos os passeios em até três vezes. Hotéis, eles não podem ser parcelados, tem que ser pagamento à vista. Aqui você vai informar o nome do seu hotel, vai verificar aqui o preço total, 478, que você vai ter que pagar agora 478, vai clicar aqui no Lee, compreendi todas as informações, vai preencher os dados do seu cartão e clicar no Reserve Agora. O processo de reserva é bastante seguro, ele é segurado pela GeoTrust, que é uma empresa internacional que cuida para que os dados de cartão não vazem pela internet. E ele também é um site HTTPS, que é um site seguro. Caso você não tenha cartão de crédito, eu peço que você entre em contato conosco por telefone para que nós possamos processar a sua reserva manualmente e lhe enviar os dados da nossa conta para que você faça um depósito. Então, clicou no Reserve Agora, você vai receber uma mensagem aqui na tela, Muito obrigada, no qual tem o número da sua reserva. As reservas, elas têm um prazo de 24 horas para serem processadas. Então, caso a sua reserva seja por um prazo menor, nós pedimos que você entre em contato por telefone para que nós possamos agilizar isso e lhe dar uma resposta. Bom, essa mesma informação vai para o seu e-mail e após isso a comunicação é feita por e-mail. É uma maneira muito tranquila de reservar, muito efetiva e agradecemos muito, estamos aqui em Curitiba prontos para recebê-los. Muito obrigada e até logo! Obrigada e até logo!